Eu te amo Eu te amo Minha forma, meu jeito Se é virtude ou defeito Não parei pra pensar Eu te amo Minha forma, meu jeito Se é virtude ou defeito Não sei, só sei Vale a pena te amar Ando quase louco de saudade de você Eu passo em tua rua Todo dia pra te ver Você marcou demais Não dá pra esquecer Viver sem teu carinho Assim não é viver Agora não dá mais pra segurar Meu coração Porque quando te vejo Quase morro de emoção Pra mim eu digo não A vida me diz sim Não dá mais pra tirar você de mim Eu te amo Minha forma, meu jeito Se é virtude ou defeito Não parei pra pensar Eu te amo Minha forma, meu jeito Se é virtude ou defeito Não sei, só sei Vale a pena te amar Música 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 Eu te amo Minha forma, meu jeito Se é virtude ou defeito Não parei pra pensar Eu te amo Minha forma, meu jeito Se é virtude ou defeito Não sei, só sei Vale a pena te amar Eu ando quase louco De saudade de você Eu passo em tua rua Todo dia pra te ver Você marcou demais Não dá pra esquecer Viver sem teu carinho Pra mim não é viver Agora não dá mais pra segurar Meu coração Porque quando te vejo Quase morro de emoção Pra mim eu digo não A vida que tem sim Não dá mais pra tirar você Eu te amo Eu te amo Minha forma, meu jeito Se é virtude ou defeito Não parei pra pensar Eu te amo Minha forma, meu jeito Se é virtude ou defeito Não sei, só sei Vale a pena te amar Eu te amo Minha forma, meu jeito Vou fazer chuy 제活 Minha forma, meu jeito Minha forma, meu jeito